É isso aí pessoal, domingo, dia 15 de março de 2015, Santos, Praia do Embaré. Olha só, um dia nublado na cidade, muita gente aqui já fazendo suas atividades esportivas, as barracas sendo montadas, barracas aquelas que ficam na areia da Praia de Santos por toda a extensão da orla, né? E é isso aí, Santos é assim, mesmo com o tempo nublado, as pessoas vêm aqui e fazem suas caminhadas, a gente joga do bola e tudo mais. Um domingo nublado nesse 15 de março. Lá embaixo a gente vê a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande e é isso aí, aqui os quiosques da Praia do Embaré, em frente à igreja de Santo Antônio do Embaré com a sua tradicional fonte, com a estátua de Santo Antônio ali. Ok? É isso aí pessoal, um ótimo domingo, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.